Com investimentos do governo federal, a delegação do Brasil em Tóquio bateu recorde de competidores. São recursos das loterias Caixa, que só nesse primeiro semestre chegou a quase 600 milhões de reais ao esporte brasileiro. 150 milhões de reais, dinheiro que dá para parar de trabalhar e contar com uma bela aposentadoria, além de realizar muitos desejos. O sonho de ganhar na loteria movimenta muita gente a entrar na fila e fazer o jogo. Mas não é só quem acerta os números que ganha com a aposta. Do valor total do dinheiro arrecadado pela loteria, uma parte é destinada ao esporte. O governo federal repassa os recursos por meio do Bolsa Atleta e das leis de incentivo. Com isso, se consolida como o maior patrocinador do esporte olímpico e paralímpico no país e ajuda a trazer medalhas para o Brasil. Em 2020, o total de repasse das loterias para o esporte brasileiro passou dos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desses recursos, 456 milhões de reais foram destinados aos comitês olímpico e paralímpico. E só no primeiro semestre de 2021, o repasse foi de quase 586 milhões de reais, sendo que cerca de 218 milhões foram para os comitês olímpico e paralímpico. Além de alimentar os sonhos dos apostadores, as loterias caixas são fonte de segurança, principalmente para os 302 atletas da Delegação Brasileira em Tóquio. Esportistas de alto rendimento que se dedicam aos treinos com tranquilidade para representar bem o país e conquistar um lugar no pódio. A gente pode se concentrar no treinamento, tudo aquilo que a gente vai enfrentar de desafio pela frente, então é muito importante, é uma preocupação a menos.